Olá, eu sou o pastor David Paniaglio e hoje vamos meditar sobre Ruth capítulo 3, versículo 11. O versículo diz assim, Agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Mais uma vez, Agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto disseste te farei, toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Aleluia. Primeira parte do versículo. Agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto disseste te farei. Surpreso pela firme convicção da Moabita Ruth, afinal ela não havia procurado alguém mais jovem, conforme o versículo 10, Mas, priorizado o que está escrito na lei, precisamente sobre a lei do Levirato, Boaz entende perfeitamente a atitude de Ruth quando deita os seus pés na ira. E ele entende que aquilo era um pedido de casamento, como Noévi havia precedido a Ruth. Boaz, então, diz a Ruth que ela não deve ficar com medo. Por quê? Porque o que dependesse dele, ele faria tudo o que ela pedia. Todavia, eu vi uma questão em aberto. Nós não sabemos o parentesco de Boaz com Elimelec, mas entendemos pelo contexto que havia ainda um parente ainda mais próximo de Elimelec. Então, Boaz só poderia assumir a condição de Levir ou de Goel se esse parente se recusasse. Então, imaginamos que talvez Boaz seja sobrinho de Elimelec e Elimelec ainda possuía um irmão vivo. Então, quem deveria assumir a responsabilidade para com Ruth e Noemi seria esse irmão. Mas, considerando que Boaz fosse um sobrinho, né? É só uma conjectura. A obrigação do casamento cairia, então, primeiro sobre esse parente mais próximo. E também a questão do resgatador, do resgate da terra. Então, Boaz só poderia assumir ou resgatar Ruth se o outro não quisesse o resgatá-la. Isso, de fato, aconteceu. Está lá em Ruth, capítulo 4, versículo 6. Então disse o remidor, Para mim não apoderei redimir, para que não prejudique a minha herança. Toma para ti o meu direito de remissão, porque eu não apoderei redimir. Nós vemos o trabalhar de Deus, né? Com Boaz entrando na vida de Ruth. Ruth nem conhecia esse parente mais próximo de Elimelec. Mas aqui, as coisas acontecem como Deus estivesse orquestrando, de fato. E quando Boaz confronta esse que tinha um direito mais certo do que ele de remir a Ruth, esse abre mão do direito, para que a sua herança não fosse prejudicada. Vejamos que é uma pessoa que pensou nas coisas materiais. Jesus disse, Não ajunteis tesouros na terra. Por quê? Porque a traste e a ferrugem consome, e os ladrões minam e roubam. Não sabemos nem o nome dessa pessoa aqui, mas conhecemos o nome de Boaz. Afinal, Ruth vai gerar a Obed. Obed vai gerar a Jessé. Jessé vai gerar o rei Davi. Que dele viria a descendência do Messias. Então Boaz empenha toda a sua honra e a sua palavra para cumprir o desejo do coração de Ruth. E trabalha na direção de atender plenamente o seu pedido. Então ele a orienta como ela deve proceder. Mas o versículo não terminou. Pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virada. Conhecemos de maneira geral essa afirmação de mulher virtuosa. Mas aqui é a primeira referência na Bíblia a uma mulher virtuosa com as palavras. Muito antes que o rei Lemuel escreveu Provérbios 31. Veja, se Davi é o pai de Salomão, temos aqui pelo menos cinco gerações antes da época de Salomão. E Salomão não era Lemuel. A palavra traduzida por cidade é portão. Toda a cidade sabe. Por quê? Porque as pessoas mais sábias, as pessoas mais qualificadas para julgar os pormenores entre os povos, elas se reuniam na porta da cidade. E esses eram os homens de respeito da cidade. Então se ali havia uma conversa, praticamente toda a cidade sabia dos assuntos que ali eram abordados. Então era um lugar de encontro da cidade, do lado do portão. Era bem ao lado do portão. Então todo o portão. Significa que todas as pessoas que se reúnem na cidade sabem, tá? Todo o povo que se reunia à porta da cidade para conversar ou tratar dos negócios falando acerca dela, comentava a virtude de Ruth. E é eles que Boaz deve ter ouvido a expressão. Chamam de mulher de virtude. De mulher que possui virtudes, no plural, né? Ou seja, quando a gente fala que uma mulher é virtuosa, se ela for solteira, também estamos falando que é uma mulher digna de ser conquistada. É uma boa mulher para contrair núpsias, né? Essa palavra é usada a respeito da mulher ideal. Essa mulher ideal, a Bíblia fala que ela é a coroa do seu marido. Provérbios 12, 4. Olha, veja que o seu marido pode se sentir como um rei, porque com certeza ele conquistou uma rainha. A Bíblia, no Provérbios 31, ela conclui dizendo assim a respeito da mulher virtuosa. Enganosa é a graça, e vã a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Em Provérbios 31, vemos que os vizinhos, os vizinhos não, que o marido louva essa mulher, dizendo que de todas ela é a mais excelente. Fala que ela também é louvada pelos filhos. E aqui temos em Ruth que ela é louvada pelos vizinhos, pelos conhecidos da cidade, né? Ruth foi uma mulher que impactou a cidade, não apenas por sua beleza, mas pelas suas virtudes, ela era conhecida por elas. A sua beleza interior era mais esplêndida do que a beleza exterior. O maior patrimônio que possuímos é o nosso nome, é o nosso caráter. O bom nome, diz o sábio, vale mais do que as riquezas. Que Deus em Cristo vos abençoe. Que Deus em Cristo vos abençoe.